Pessoal, olha aí, é isso aí, a minha gengiva tá pronta. Agora eu vou fazer uma texturinha, tá? Fazer com a esponjinha, ó. Dei a minha esponjinha, ó. A minha esponjinha já tá assurrada aqui, ó. E aí, galera. A gente vai fazer um detalhezinho agora na gengiva livre, né? O pessoal já viu fazer, a gente tá enjoado de ver, mas vou fazer de novo aqui, né? Não, a gente dá uma marcadinha na gengiva livre, ó. Que bonitinho que fica, ó. Amassadinho. Fazer a ranhura gengiva aqui, tá? Tchau. 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 Tchau.